Uma equipe do COD estava em patrulhamento de rotina quando viu um carro com apenas o motorista ali que estava dirigindo e ao aproximar desse carro, já reparou ali alguma atitude suspeita do motorista, ele ficou mais nervoso. Então, a partir daí, foi realizada a abordagem e encontrada a carga de medicamentos. Vamos ver agora um vídeo que foi gravado pelo policial que estava na ocorrência. Diante dos fatos, esse indivíduo foi encaminhado à delegacia para ser tomada as providências legais e toda a mercadoria foi encaminhada à delegacia fiscal, o qual será comprovado a origem e os devidos pagamentos dos tributos devidos. E é importante ressaltar que esses medicamentos, sem a devida comprovação de origem e a regulamentação do órgão fiscalizador, ele pode gerar um dano à sociedade goiana. Por isso, é tão importante a retirada e a fiscalização por parte do Comando de Operações de Visa sob esse medicamento que entra em nosso estado de forma ilegal. Então, Silvia, o motorista, ele apresentou uma nota fiscal falsificada. Então, diante dessa situação, a carga também foi avaliada por um auditor fiscal da Cefaz que autuou o motorista por sonegação fiscal.